Música Esperamos esse exercício, ele trabalha o bíceps femoral, ou seja, posterior de coxas, ok? Música 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 Eu fui convidada por alguns amigos para assistir uma competição, eu não conheci o esporte, e eu fui assistir, me encantei pela musculatura, por como a linha corporal, o desenho muscular, achei aquilo fascinante, e o principal, como que se transformava um shape, e aquilo me fascinava, então eu decidi que eu ia entrar nesse mundo. Música Eu era bailarina clássica, sempre fui da dança, cresci no mundo das artes, né? E família misturada com música, com dança, com teatro, com tudo isso misturado. E eu comecei a fazer musculação, mas por fortalecimento mesmo. Música Música Obrigada. Fui. Foi. Dois. Dois. Mais um. As Gladiadoras de Ferro é um grupo de mulheres que acreditam que a beleza, a feminilidade, a força caminham juntos. Você pode ser sexy e bonita, você pode ser forte e delicada. Você não precisa necessariamente ser frágil para ser sensível. Mas o mais importante, você sendo forte continua sendo feminina, de todas as formas. Eu particularmente gosto do shape por inteiro, mas prefiro os membros inferiores. Acho muito bonito o conjunto de pernas e glúteos das atletas. Acho um conjunto muito bonito, bem trabalhado, bonito de se ver, bonito num salto alto. Três. 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 Obrigado. 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 Que você muitas vezes nem sabe o quanto você é forte. Até que você realmente seja testado. Levado aos limites da sua capacidade de suportar. E você vê o quanto você pode. E você passa a acreditar muito mais em você. Vamos lá. 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 Vamos lá.